Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, pra quem leva a qualidade a sério. DBC, agora. Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo, pela sua TVC HD, canal 13.1, pelas plataformas digitais, portal RCN67 e, claro, nas redes sociais no Facebook. Comigo, de Marsala, Marsala, Vermelho, Mari Verda. Muito bom dia, meu amigo Israel Espíndola. Muito bom dia pra nossa audiência, nossos amigos internautas. Feliz. E vamos... Feliz? Feliz. Tá feliz? Só. Conta! Quinta-feira. Aí, ó. Melhor dia da semana pro Israel Espíndola. E antes de chamar aqui os destaques... Isso, vamos, vamos. Olha só. Vamos, vamos. Não combinamos, mas estamos na mesma paleta de cores, meus amigos. Sintonia pelo Cortex. Já dizia o poeta. Pois é. A gente tem que mandar um beijo especial. Pode ser daqui a pouquinho? Vamos. Então vamos chamar aqui os destaques? Porque, olha, muita coisa pro programa de hoje, viu? Começando por alerta vermelho pra baixa umidade relativa do ar. Daqui a pouco eu trago mais informações aí da previsão do tempo. Muito bem. A passarela sobre a Lagoa Maior deve ser concluída no final deste ano. Olha que legal. Família faz rifa para pagar tratamento médico. Poxa vida, ontem eu pedi pra vocês aí, né? Ajudar duas pessoas só. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso daí. Daqui a pouquinho. Vacinação não atingiu a meta do público-alvo em seis meses, gente. Que coisa, hein? Pois é. E olha o que a gente vem falando. Todo dia. E é um assunto de extrema importância, né? Já, já trazemos mais informações. Agora nós vamos acionar a nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Concurso Nacional Público Unificado será realizado em mais de 200 cidades do país, incluindo Três Lagoas, neste domingo. Em instantes você confere uma reportagem sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, a polícia detalhou como está atuando para combater furtos a residências nos bairros aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem. Temos um probleminha técnico aí, mas já, já, a Ana Cristina chega com mais informações. Isso. E olha, facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Curta, comenta e compartilhe à vontade. Muito bem, tá lá então o endereço das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, onde você pode curtir, comentar e, claro, ficar por dentro, porque por lá também a gente compartilha toda a informação que é produzida pelo Grupo RCN, na Band, na Cultura, no TVC Agora, no RCN Notícias. Ó, quer conversar com a gente? Quer? Anota. Eu tenho uma fofoca quentíssima pra te contar. 6799-234-4539. Você falou fofoca. 67, exatamente, falei fofoca, 6799-24-4539. Você falou fofoca, ó, em 3, 2, 1. Tá bombando. Vai bombar. E a minha fonte tá aqui, pra mim, tá segurando, que é. Eu? Eu não, eu quero saber também. Ó. Eu quero saber. Brincadeiras à parte, isso aqui é pra gente conversar, bater papo, enfim, mandar foto do almoço, mandar foto da família. Afinal de contas, você faz parte da família TVC Agora. Já no 3509-7500, é a nossa central de prêmios. Por lá, mandou a palavra tudo. Toda semana tem prêmios. Toda semana. E é pra família inteira, né? Inteira. A gente começou com essa promoção aí um pouquinho antes da metade do ano, fazendo jus ao dia das mães, ao dia dos namorados, ao dia dos pais. Que não é da família dos namorados, mas tá lá. De novo. Enfim. E dia das crianças, que tá chegando. Então, olha, semanalmente, durante toda a nossa programação, não só aqui no TVC Agora, mas na Cultura FM, igual o Israel estava falando, na Band FM, temos aí muitos sorteios. Então, ó, já salva a nossa central de prêmios e já manda lá a palavra tudo pra você participar das promoções. Muito bem, dona Mari Verdam. Ah, deixa eu mandar um recado aqui. Ei. Oi, Vani Marques. E Vani Marques. É Vani. 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 Vani Marques. Vani Marques. Do bairro Colinas. Um abraço pra você. Beijo, tá? Eu sei que você tá aí. Um abraço pra você. Temos que entregar abraços e beijos aqui. Ai, ai. Vamos? Vamos, já. Hoje, hoje tá, hein, ó. Tá lotado de coisas boas, notícias. Então, não saia daí, porque o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora... Da Terra Viva, nossa arte vibra. Festival de Inverno de Bonito 2024. De 21 a 25 de agosto. Shows com Alexandre Pires, Zé Ramalho, Norberto Cruz Direto de Portugal, Sandra Saia Olodum, Teodoro e Sampaio e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Vem vibrar. Vem viver o Festival de Inverno de Bonito. Realização Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito, pra fazer dar certo. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo ICM. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Aniversário Lojas G. Venha comemorar com a gente. Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99. Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99. Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Aniversário Lojas G. A gigante do celular. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. E as temperaturas que estavam lá embaixo decolaram. A mínima em Três Lagoas hoje foi 13 graus. E a máxima que não passava dos 20 nos últimos dias foi para 34 graus. Ou seja, tudo normal na capital da celulose. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como está o tempo lá fora nesse primeiro dia de calor aqui em Três Lagoas. Olha só, nada de nuvem aqui na nossa cidade, céu aberto, céu limpo, né? Não tem previsão de chuva para Três Lagoas, muito pelo contrário. Daqui para frente agora, as temperaturas só tendem a aumentar, né? Ficar mais quente ainda. E essa, para quem está chegando em Três Lagoas, está chegando mais um final de semana, né? Pode ter certeza aí que o tempo está firme e dá para aproveitar bastante. Agora, um ponto preocupante é em relação à umidade relativa do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta vermelho, hoje na região leste, que pode chegar à umidade de 12%, considerada umidade de deserto. E o Coordenador de Defesa Civil, João Luiz, traz mais informações. Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é o João Luiz, Coordenador de Defesa Civil aqui em Três Lagoas, passando para trazer o alerta sobre o risco de baixa umidade relativa do ar para o dia de hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Nós estamos sobre o sistema de alerta vermelho, que representa perigo para a saúde. Esse alerta foi emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, no período que vai das 12 horas até as 17 horas, nós corremos o risco de ter a umidade relativa do ar, menos que 12%. Então, estejam todos atentos, mantenham-se bem hidratados, umidifiquem os ambientes. Pedimos também aos professores, aos diretores de escolas, que deem atenção para essa questão, umidificando as salas, evitando exercícios físicos desnecessários nesse horário. Joguem água no pátio, ao redor das salas de aula. Se possível, passe um hidratante na pele. Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Pois é, gente. Os estados atingidos são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E aqui já no nosso painel, vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 16, já aumenta, então, a temperatura mínima no início do dia. E também a máxima, 35 graus. Braslândia, mínima por lá de 15, máxima de 36. Água clara, mínima de 14, máxima de 37. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá, né? As temperaturas, olha, calor também, mínima de 17 e máxima de 35 graus. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 36. E inocência, mínima de 17, máxima de 36 graus. Pois é, amigos, agora já foi o frio, não temos previsão de chuva. A tendência agora é calor e mais calor e tempo seco. Então, ficou o alerta aí, né, da Defesa Civil para todos nós. E saiba o Espíndola. Pois é, hein? Cuidado com a saúde, literalmente. Pele, os olhos, enfim, beba muita água. Ainda estamos num período de estiagem, mas daqui a dois meses, geralmente, se inicia o período das chuvas. Quando chega também aí a dengue. Por isso, já precisamos prevenir para os novos casos da doença que podem surgir, começando pela vacinação que está em baixa. Confira na reportagem do Emerson William. Apanha de vacinação contra a dengue se iniciou em fevereiro deste ano, em um período no qual o Brasil passava por uma epidemia do vírus, sendo o oposto aqui em Três Lagoas. O município teve um surto da doença no ano passado, em que foram registrados mais de 4.800 casos. Crianças e adolescentes são os que mais têm sofrido hospitalizações causadas pelo agravamento do vírus. E foi por esse motivo que o Ministério da Saúde orientou, como grupo prioritário de vacinação contra a dengue, a faixa etária entre 10 e 14 anos de idade em um primeiro momento. Mas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde em Três Lagoas, a indicação não tem surtido efeito. Completado seis meses desde o início da vacinação, a cobertura vacinal não atingiu nem 50% do público-alvo, que são 9.600 crianças e adolescentes. Apenas 33% se imunizaram com a primeira dose e outras 5% com a segunda dose aqui no município. O ideal, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, é de uma cobertura com 90% de vacinados. Segundo a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, o momento atual é o ideal para atualizar a caderneta da vacina. Nesse momento, nós estamos passando pelo inverno, a seca, mas rapidinho, em menos de dois meses, nós já voltaremos a repastação das águas. Três Lagoas é realmente quente e úmida. Ela é um ambiente propício para o mosquito se procriar. Então, o mosquito se procriando, a dengue vai retornar. Então, antes que a gente venha ter casos de dengue no município, que possa se complicar para a dengue hemorrágica, que é uma coisa realmente trágica, onde vai levar a hospitalização, muitas vezes, o óbito. Então, a gente precaver e se vacinar. Porque, quando a gente fala em vacina, vacina não é remédio, ela não tem uma ação imediata. Ela precisa ir de 10 dias, pelo menos, para fazer efeito. Quando a gente está falando da vacina da dengue, com intervalo de três meses da primeira para a segunda dose, é um intervalo que o organismo necessita para desenvolver os próprios anticorpos contra a doença. Apesar de haverem registros de reações adversas ao imunizante, Humberta garante que a vacina é segura e eficaz. A vacina de vírus vivo atenuado, e ela pode acontecer, como outras vacinas, algum tipo de reação de choque anaflático, alguma reação alérgica. No estado de Mato Grosso do Sul, tivemos, sim, casos de reação alérgica. Porém, aqui no município de Três Lagoas, nós não tivemos nenhum caso, nenhuma notificação de evento supostamente atribuível à vacina contra a dengue. Porém, nós recomendamos, o Ministério da Saúde recomenda, e nós seguimos essa recomendação, de se vacinar sentado esse jovem, permanecer sentado pelo menos de 10 a 15 minutos, para que não haja nenhum possível evento adverso de reação anaflática imediata após a vacinação. A vacina contra a dengue segue disponível em todas as unidades de saúde, de forma gratuita, pelo SUS. Ainda não há previsão de que seja liberada para o público geral, ainda que, em abril, algumas doses que estavam perto da validade foram aplicadas a quem compareceu onde tinha a vacina disponível, o que agora não é o caso. Em Três Lagoas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 137 casos positivos de dengue, de janeiro a agosto deste ano. Está aí, né, gente? Fica o alerta. Mari Verdana. Olha só, vamos falar daquele local onde a saúde e a prioridade, na verdade, sua, né? São prioridades, sua saúde, sua comodidade, são prioridades lá na Sete Farma, com a entrega mais rápida da cidade, garantindo que você receba todos os medicamentos e produtos, né, que você compra no conforto da sua casa e sem demoras. Além disso, a Sete Farma, né, tem um atendimento totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece, aquela atenção única. E contando agora, em Três Lagoas, com quatro lojas completas, em locais estratégicos na cidade, a Sete Farma está sempre próxima de você para melhor atendê-lo. E pode confiar, viu, na qualidade dos produtos e eficiência também de todo o serviço. Ó, peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Sete Farma está aqui para cuidar de você e da sua família. Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, vamos ao vivo agora para os estúdios da CBN Campo Grande. Quem está por lá é o Gerson Vassov, que traz o destaque nessa capital sobre investimentos do governo. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Pois é, a gente teve uma visita aqui em Campo Grande de uma caravana do governo federal que veio até aqui para falar sobre o nosso bioma Pantanal e também essa é uma caravana que está, na verdade, recorrendo o Brasil todo para falar sobre os principais biomas do nosso país. Bom, o que acontece? Está sendo criado o Plano Clima Participativo. Esse é um plano elaborado pelo governo federal para elaborar aí políticas climáticas que vão auxiliar os nossos biomas aqui do nosso país até o ano de 2035. Então, esse Plano Clima Participativo está sendo agora solucionado, está sendo aí desenvolvido, na verdade, pelo governo federal. E, bom, esse nome desse programa, então, é participativo, Plano Clima Participativo, porque conta com a participação efetiva da sociedade civil. Por isso, a caravana do governo federal, que aí tem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, eles estão, então, percorrendo o país, tá? Então, eles já percorreram alguns lugares, como Recife e também outros lugares do país e agora eles chegaram, então, a Campo Grande para falar sobre o nosso bioma, para falar sobre o Pantanal. Bom, o que acontece? As pessoas, qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa com CPF ou especialista em meio ambiente ou ONGs, bem, qualquer pessoa pode enviar a sua proposta para o governo federal. Essa proposta pode ser enviada pela internet, no gov.br barra clima. Então, lá, nessa plataforma online, as pessoas podem enviar as suas propostas, mas também essas propostas podem ser apresentadas de maneira presencial, como foi nesse evento realizado aqui em Campo Grande ontem. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, acompanharam diversas propostas apresentadas aqui na capital, propostas para o clima, propostas para a demarcação das terras de indígenas, proposta para a participação das mulheres, para a agricultura, enfim, propostas variadas que podem aí ajudar na conservação do nosso meio ambiente, na conservação do nosso Pantanal. Essas propostas, elas podem ser enviadas até o dia 26 de agosto, pela plataforma online. Ontem foram apresentadas algumas presencialmente aqui, mas todas têm que ser credenciadas nessa plataforma online, inclusive o link já está disponível lá no nosso portal. E assim o governo federal vai arrecadar essas propostas, ver quais são as mais úteis, as mais elaboradas, e vai então adicionar essas propostas ao plano clima participativo. Então tudo isso tem aí uma grande expectativa ainda nos próximos meses, o governo federal ainda vai participar de outras reuniões que vão ser realizadas em outros estados. A primeira versão desse texto, que vai ter já algumas propostas da população, já vai ser apresentada nesse ano, na Azerbaijão, na COP29, mas o texto final, com todas as propostas certinho, vai ser apresentado pelo nosso governo federal no ano que vem, na COP30, que vai ser realizada aqui mesmo no Brasil, em Belém do Pará. Então esse é um texto ainda que tem muito caminho pela frente, é um texto que vai contar com a participação da sociedade, são muitas propostas chegando, já tem mais de mil propostas enviadas só nessa plataforma online, então o governo federal vai ter todo esse tempo aí para trabalhar e ver quais são as melhores propostas, mas ontem algumas foram apresentadas presencialmente, e elas também vão ser analisadas posteriormente pelo governo federal, Israel. Essa é a notícia, eu acompanhei esse evento ontem, durante a tarde, lá no Centro de Convenções, arquiteto Rubem Gil de Camilo, aqui em Campo Grande, e aí o resumo, com fala da ministra, com fala do chefe da secretaria, enfim, tudo isso vai estar disponível em uma matéria completa, lá no nosso Pone 67, Israel. Muito bem, Gerson, muito obrigado pela sua participação, trazendo o que foi informação, lá em Campo Grande. Uma ótima tarde de trabalho, meu amigo. Obrigado, Israel, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas, e até amanhã. Mari Verdã. More em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas. Garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados, pronto para construir lá no loteamento OT. Seja para você morar ou investir, aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499,00, em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro, e próximo de comércio, serviços e tudo que você e a sua família precisa. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, prontos para construir com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o stand de vendas que está localizado no supermercado Tomé 2, ou chame a equipe pelo WhatsApp 173311-2901. É o loteamento OT e a Viva Empreendimentos, construindo histórias e transformando vidas. Israel. As obras de construção de um deck sobre a Lagoa Maior, seguem dentro do cronograma segundo a empreiteira. A passarela deve ser concluída no final deste ano. A Prefeitura de Três Lagoas deu início às obras de construção de um deck, uma passarela avançada sobre a Lagoa Maior, um dos principais cartões postais da cidade. O projeto promete tornar o local ainda mais atraente, tanto para os moradores quanto para os visitantes. A nova estrutura, que contará com 570 metros quadrados, está orçada em R$ 1,080,750, e é executada pela empresa NRD Construções Limitadas, com sede em Campo Grande. Além de embelezar a paisagem, o deck proporcionará um espaço adicional para as pessoas poderem apreciar as belezas naturais da Lagoa, como as capivaras e as aves que habitam a região. Maria Thaís Nogueira é dona de casa e expressou sua aprovação ao novo projeto. Estou achando bem interessante. Já é bonito, vai ficar ainda mais legal. Jader Antônio é montador de andanhos e está há três meses em Três Lagoas. Ele veio com a família em busca de novas oportunidades de trabalho. Um dos pontos que passou a frequentar na cidade é a Lagoa Maior, cartão postal de Três Lagoas. Vai ser bom, né? Estamos começando a vir agora, que não estamos aqui, estamos de fora, estamos se acostumando ainda, mas vai ficar bonito, vai ser legal, vai ficar bom. Vocês estão morando aqui em Três Lagoas? Estão morando aqui agora. Vocês mudaram para cá há quanto tempo já? Vai fazer uns três meses que a gente está aqui. Estamos achando bom, maravilhoso demais. Um lugar legal para curtir, brincar. Vai ficar melhor ainda que esse negócio aí de brincar, trazer a família para passear, curtir, é bom, né? A Lagoa Maior, conhecida pela sua beleza e diversidade, é um dos principais locais de convivência e lazer de Três Lagoas. Com a construção do deck, a expectativa é que o espaço se torne ainda mais valorizado, fortalecendo sua posição como principal cartão postal da cidade. Muito bem, tudo que é obra que for para embelezar Três Lagoas é bem-vinda, assim como acontece na Lagoa Maior aqui em Três Lagoas. Gente, vamos agora falar, né? O que nós, diariamente aqui no TVC agora, falamos da importância de se qualificar para o mercado de trabalho. E nessa semana, os lojistas e pintores que trabalham com a marca Luxcolor participaram de um treinamento promovido pela equipe de São Paulo. E a Mari Verdam foi lá e traz as informações. Capacitação, conhecimento e muitas novidades. É o que a equipe da Luxcolor do estado de São Paulo trouxe para clientes e consumidores em Três Lagoas. Nessa semana, atendendo mais de 20 lojas de materiais de construção e outras 12 lojas de tintas, Carlos Alberto da Costa, gestor comercial, tem um compromisso com os Três Lagoenses desde 2016. Na verdade, nós iniciamos esse treinamento, essa reciclagem, né? A semana passada, então hoje é o sexto dia de evento, né? Totalizando hoje, acredito que a casa vai ser mais uma vez cheia, 385 pessoas, tá? Pessoas desde os empresários, né? Tanto os vendedores internos, externos, construtores, né? Pintores, então foi uma galera bacana aí. Seis dias de evento muito produtivo aqui em Três Lagoas. Éder Luiz Ferreira é líder em promoção técnica, trabalha na Luxcolor há 21 anos e pelo mesmo período conduz o treinamento para os clientes de várias cidades do Brasil todo. Sim, nós atendemos aí justamente o treinamento para pintores e lojistas, onde a gente leva informação referente aos nossos produtos, né? E principalmente os diferenciais que nós temos de mercado, que são alguns produtos avançados, por exemplo, com os produtos à base d'água, hoje que você pinta azulejo, por exemplo, o nosso esmalte, né? Como temos também o esmalte metalizado, que é um acabamento metálico bonito, a base d'água também. Enfim, então isso a gente leva de conhecimento para esse público, né? Que é carente, muitas vezes muito carente de informação. A gente busca reciclar e passar informações técnicas, né? De acordo com a necessidade de cada região, de cada loja, enfim. Então, basicamente é isso. Perfeito. E aí que acaba ajudando tanto o pintor quanto o lojista a vender, né? Sim, sim. Sem dúvida, normalmente esses treinamentos, eles trazem um retorno bastante grande, porque o pessoal fica bem informado e com isso facilita a venda, né? E o pintor também se sente seguro em estar aplicando os produtos, porque ele tem essa credibilidade no que a gente fala, isso é muito bom, e acaba trazendo aí bastante retorno para a empresa. A Luxcolor iniciou suas atividades em 1989 e conquistou a confiança no mercado por uma simples razão, respeito ao consumidor, trazendo rendimento, durabilidade, acabamento perfeito e cobertura na hora de pintar o imóvel. O empresário e proprietário da loja de materiais de construção Matexu, Matheus Augusto Gomes Fontebaço, conta que trabalha com a marca Luxcolor há 18 anos. Foi o pioneiro na cidade. Ele destaca que o treinamento é essencial para os vendedores, pintores e clientes que escolhem a marca. Sim, a importância que eu acho muito importante na realidade do treinamento é que você consegue passar as características, a forma de aplicação, o rendimento do produto, para onde é utilizado. Então, assim, é muito importante esse tipo de evento, né? Que a própria empresa faz com a gente para informar também aos pintores, né? E aos ajudantes, enfim, todos que estão relacionados à pintura na cidade aí para poder estar passando a informação correta da aplicação para que não aconteça problemas de instalação ou aplicação da tinta na parede, enfim. A Luxcolor tem 35 anos no mercado e há 18 anos está em Três Lagoas. Uma trajetória marcada por dedicação aos clientes e consumidores, oferecendo o que há de melhor com produtos de qualidade. Agradecer a Três Lagoas por essa receptividade que sempre teve com a gente. Desde que nós iniciamos aqui há mais de 23 anos, que eu não estava certo na empresa, a cidade abriu os braços para a marca Luxcolor e a Luxcolor está aqui num ato, assim, de agradecimento por esse período e esperamos ter vários e vários 23 anos pela frente. Bacana, hein? Parabéns à Luxcolor por ter esse cuidado, né? Você vê quando a empresa é séria, tem credibilidade, faz isso. Chama os comerciantes, treinamento e, claro, vê boas perspectivas de venda. No próximo bloco tem o Pulseira de Prata. Não saia daí! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica Aniversário Loja AG, venha comemorar com a gente Travesseiro Tóquio Aveludado, Altenburg, de R$ 29,99 por R$ 16,99 Sapateira Big, 100 por 60 por 30 centímetros, de R$ 99,99 por R$ 79,99 Espelho com moldura 51 por 111 centímetros, de R$ 159,99 por R$ 99,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Aniversário Loja AG Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana no MSCAP por apenas 10 reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro E um C3 mais 30 mil reais compre já o seu No Giro da Sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio os 10 mil em cada com dupla chance No terceiro 15 mil e no quarto sorteio um C3 mais 30 mil e só Mesmo um C3 mais 30 mil reais com dupla chance MSCAP é a ajuda de concorrer Agora tá na hora, o TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata Muito bem senhoras e senhores, de volta com o TVC agora E neste bloco, né, as ocorrências policiais Pulseira de Prata Eu já vou acionar direto já logo o Alfredo Porque hoje pela manhã, seu Alfredo, mais uma operação deflagrada pela Polícia Civil Operação Mão de Ferro Conta pra gente, muito bom dia Bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham Isso mesmo, Operação Mãos de Ferro realizada pela Polícia Civil Para combater a venda e a comercialização de fios de cobre De forma ilegal no mercado clandestino Crime esse Israel que vem dando dor de cabeça pra população Porque é esse tipo de crime que vai lá no trabalhador Aonde os usuários acabam retirando a fiação elétrica das residências Para revender de forma irregular e assim conseguir dinheiro para comprar entorpecentes No dia de hoje, a Polícia Civil alocou 30 policiais de todas as delegacias de Três Lagoas Para poder realizar a sua operação Aproximadamente 10 viaturas empenhadas E vários locais denominados como ferros velhos foram fiscalizados Desses, um no bairro Jardim Alvorada recebeu a visita da Polícia Civil Aonde os policiais encontraram uma certa quantidade de cobre Oriundos de fiação elétrica e sem a declaração que mostrasse a procedência daquele produto E quem seria o intermediário que passou esse produto para esse local E esse comércio precisou aí ter o proprietário levado para a delegacia Onde foi autuado por receptação e vai responder a um inquérito policial Já outros dois comerciantes também foram autuados por exercício ilegal da função Estariam aí praticando aí a venda, a comercialização de produtos Sem ter aí os alvarás devidos, estipulados pela polícia e também pelo corpo de bombeiros Perdão, e pela prefeitura Ao todo foram aproximadamente aí 10 estabelecimentos vistoriados pela polícia Aonde a polícia tenta fazer aí frente a esse tipo de comércio Que tem dado dor de cabeça para os traslagoenses Que é a comercialização dos fios de cobre Que vários usuários acabam surrupiando das residências e comércios Para revender para o mercado negro E assim conseguir dinheiro para continuar utilizando entorpecentes A prefeitura de Traslagoas junto com a Câmara chegou a criar uma lei A qual regulamenta a forma de comercialização desse material Por esses estabelecimentos comerciais Aplicando multa pesada e até a cassação do alvará caso haja irregularidades Mas ainda continua tendo quem corra o risco de ser pego com a boca na botija Comprando cobre desses usuários de entorpecentes Que notoriamente são aí esses responsáveis por furtos Que noticiamos diariamente aqui no Pulseira de Prata e no RCM Notícias Israel Pois é, meu amigo Alfredo O que chama a atenção é que diariamente nós noticiamos Diariamente o senhor mesmo alerta por receptação Alerta porque esse fio de cobre deixa um prejuízo imenso Quantas vezes o Alfredo já veio aqui falar de escolas, residências E mesmo assim, Alfredo, essas lojas, esses estabelecimentos Continuam comercializando, não é brincadeira É Israel, além de ser um negócio fácil de ser vendido o cobre Porque ele tem um valor agregado excelente para quem o vai vender Geralmente aqueles que trabalham ali no mercado negro Aproveita da situação Já que o usuário, qualquer dinheiro para ele serve para comprar entorpecentes Então ele paga um preço abaixo do comercializado E assim ele consegue ter uma lucratividade maior Ao revender para siderúrgicas que vão derreter e reutilizar esse material Esse tipo de mercado acaba chamando a atenção É uma forma fácil dos usuários conseguirem dinheiro para usar entorpecentes E é claro, o prejuízo para as vítimas não é só do material subtraído Mas também dos danos causados para que esses usuários tenham acesso a esse material Às vezes arrombamento de portões, portas Danificando a estrutura das residências de comércio Causando aí um prejuízo, às vezes incalculável, para as vítimas que acabam tendo dor de cabeça Três vezes no potencial aí que a gente pode colocar Que é tanto dos danos causados, do material subtraído e da dor de cabeça Que a vítima vai ter entre ter que registrar o boletim de ocorrência Ter que repor todo o material e ter que reforçar a segurança do estabelecimento da residência Para poder evitar ser vítima novamente dos criminosos Que mansos não se importam em voltar novamente e praticar o crime Uma, duas, três vezes se for preciso, Israel Tá certo, Alfredo Segura aí, menino, tá, Alfredo? Segura aí rapidinho Porque a Mari Verdana tem um recado, ó Especial pra você Tá chegando mais um final de semana E você sabe que Domingão tem, né? Tem título de capitalização que todo mundo ama O MSCAP Filantropia Premiável Que ao adquirir o título Você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate E ainda concorre a prêmios A renda, gente, é revertida Para a prevenção e o tratamento do câncer Das pessoas que utilizam o Hospital do Amor Então, além de você poder ajudar Muita gente que tá precisando Você ainda ganha presentes E olha que presente Roda aí, meu diretor O MSCAP compre ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana no MSCAP Por apenas R$10,00 Você tem dupla chance de concorrer a dinheiro E um C3 mais R$30.000 Compre já o seu No Giro da Sorte 20 prêmios de R$1.000 No primeiro e segundo sorteio Os R$10.000 Em cada com dupla chance No terceiro R$15.000 E no quarto sorteio O C3 mais R$30.000 E só O C3 mais R$30.000 Com dupla chance O MSCAP é a ajuda de concorrer Olha só Já pensou um carrão novo na sua garagem Mais R$30.000 Olha, fora os giros da sorte que tem Então vale muito a pena você comprar Ajudar e concorrer Domingo tem transmissão ao vivo aqui do sorteio Às 9 horas da manhã Na sua TVC HD Canal 13.1 O MSCAP, gente, é regional Então é muito mais fácil de ganhar Ajude e concorra MSCAP região Até domingo E boa sorte Israel Muito bem Vamos voltar lá com o Alfredo Neto Que está ao vivo Nas ruas de Três Lagoas Agora para falar de roubo Um jovem de 18 anos Que caminhava pela Avenida Eloy Chaves Na noite de ontem Acabou perdendo aí O celular para o ladrão Alfredo Neto Conta para a gente Que horas foi tudo isso? 1945, Israel Esse jovem caminhava No bairro São Jorge Próximo ao Paraná Pungá Quando retornava para casa Na Avenida Eloy Chaves Avenida bem iluminada Movimentada Aonde muitos acreditam em estar seguro Mas não é bem assim Esse jovem acabou sendo surpreendido Por um ladrão que estaria em uma moto Ladrão ex que simulou estar armado E exigiu da vítima O aparelho celular que a vítima carregava ali na mão O ladrão pegou o celular da vítima E fugiu logo em seguida A vítima procurou a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aonde registrou o boletim de ocorrência E agora a Polícia Civil já trabalha na tentativa De conseguir imagens de circuito interno Que consiga auxiliar na identificação do criminoso Que realizou o assalto ontem no início da noite Para evitar que esse criminoso continue fazendo vítimas E é claro para tentar aí ressarcir a vítima Com o produto que foi subtraído Infelizmente, Israel, vemos que Todos os dias em Transagostos estão sendo registrados Casos de roubo E não é o único criminoso que está praticando Pelas características que são passadas A maioria dos roubos são cometidos aí por Criminosos suspeitos Que não condizem as características com os demais Em alguns dos roubos são homens em motos Outros são adolescentes em bicicletas Infelizmente, a gente está tendo aí Uma debandada de criminosos Que estão aproveitando a situação para cometer esse tipo de ilegalidade E trazendo aí uma certa sensação de insegurança Para a comunidade que está clamando aí por segurança Exigindo que sejam colocadas mais viaturas na rua Que sejam colocadas leis mais severas Para que pessoas como essas não continuem fazendo vítimas Entre as lagoas usurpando, tomando das pessoas trabalhadoras Que conseguiram com suor árduo Comprar aquilo que desejava, que necessitava E que acaba perdendo aí Para aquele espertalhão que não quer trabalhar Conseguir dinheiro fácil, Israel Tá certo, Alfredo Obrigado pela sua participação Bom trabalho Amanhã o Alfredo volta no Pulseira de Prata Trazendo mais informações Mas o Pulseira de Prata não acabou ainda não A gente vai falar aqui de criminalidade Olha só a ousadia Ladrões furtando uma residência em plena luz do dia Mas a Polícia Militar e a Polícia Civil Em conjunto com as demais entidades de segurança Do município estão atuando fortemente Para combater e prender esses infratores O repórter Cine Cardoso tem mais informações Pois é, infelizmente voltamos a falar sobre casos de furtos Aqui em Três Lagoas Inclusive ontem a Polícia registrou um caso de furto no bairro Santa Luzia Mas em menos de 24 horas a Polícia conseguiu prender os suspeitos Estou aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar Com o Tenente Lauro Santana Que vai explicar um pouco mais como a Polícia atua no patrulhamento na cidade Tenente, sobre esse caso, o que tem mais de informação? Como a Polícia atuou para prender rapidamente esses suspeitos? Referente a esse caso, especificamente no bairro Santa Luzia A Polícia Militar, diante da denúncia que foi feita na Polícia Civil Em conjunto com as outras instituições de segurança A Polícia Civil e a Polícia Militar Foram procurar identificar quem eram os autores Após identificados, a Polícia Civil teve o sucesso de identificar e localizá-los E já foram conduzidos para a Polícia Civil Onde lá o delegado de polícia fez as medidas cabíveis E junto com o menor, que é de um adolescente Acompanhado com os pais, foram tomadas medidas cabíveis E posterior, investigação O que a Polícia recuperou de objetos? Diante de um dos autores, a Polícia identificou a maioria dos bens furtados E já foram registrados e devolvidos para os seus proprietários Como a Polícia tem atuado no patrulhamento na cidade? Especificamente nesses bairros que os moradores têm reclamado de furtos? Sim, a Polícia Militar, por meio do nosso comandante Major Moreira Ele tem se empenhado bastante nas operações Cidade Segura Onde toda noite, todo dia, especificamente na região de Santa Luzia É realizado operações em conjunto Onde faz abordagens, identificações e junto com o serviço de inteligência Onde é feito o cadastramento e identificação Desses locais que necessitam mais de policiamento Sobre números de furtos, em Três Lagos teve uma diminuição nos últimos meses O que você pode pontuar sobre isso? Isso, por meio do nosso comandante do batalhão Intensificados policiamento ostensivo e preventivo E operações para manter a cidade mais segura Foi identificado por meio de estudos técnicos Que tanto o roubo e o furto Houve um decréscimo, diminuiu esses índices na cidade nesse ano Tanto que Três Lagos foi considerada a cidade com até 100 mil habitantes Mais segura do estado Qual a orientação fica para a população nesses casos de furtos na cidade? Nós necessitamos desses índices De onde foi que aconteceu o furto Para poder iniciar um estudo, identificação e fazer um policiamento Que realmente possa ser eficaz e produzir uma segurança maior para a população Ok, internet Santano, muito obrigado pelas informações Então, esses são os detalhamentos sobre a operação da Polícia Militar Para combater esses tipos de crime nos bairros da cidade Eu volto com vocês aos estúdios Tá certo, Sidney Obrigado pelo seu trabalho aí Muito bem Vamos aqui Dona Mari Verdam Sim Ponto final no Pulseira de Prata E agora a gente abre sabe quem? O Facebook Bora lá saber quem está conosco Facebook.com JP News MS Facebook.com Cultura TVC Curtir, comentar e compartilhar à vontade À vontade Por favor, Isaías Janaína Santos Amo essa atriz Lagoa Cidade acolhedora Que esse casal seja bem-vindo à nossa querida cidade Da matéria da Ana Cristina Bom dia Vocês dois são um bênção Parabéns pelo trabalho Adoro muito assistir vocês Beijo Beijo Janaína Muito obrigada Pelo carinho Pela audiência E fique sempre aqui com a gente Sempre aqui na nossa live acompanhando E compartilhe aí Muito bem recebida E compartilhe aí também para outras pessoas Isso A Simone Lúcia Sampaio Bom dia Maris Eu mando um beijo para minha mamãe E o meu papai E para minha prima Evelyn E para vocês também Lindos Beijos Beijo Te amo muito Muito, 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 muito Beijo Flavinha Simone Simone E também O papai dela Muito bem Está aqui O Silveiro Ferreira Mandando aqui Boa tarde a todos Obrigado meu amigo A Jupira Cândida Bom dia Saudade de vocês Beijos Jupira Onde você estava Que você é Verdade Está sumida Conte Você está viajando? Será? Está batendo perna? Conta para a gente Bom Muito bem Beijo Vamos para o Cultura Bora Olha só A Janaína está por aqui também Amo essa Ah não Desculpa Não tinha passado ainda Vamos para a Cultura Sueli Fernandes Está aqui conosco Mandando bom dia A Laiziane também Mandando bom dia A Josiane Lopes Josi Beijo para você Muito bom dia Viu Marcelo Batista Bom dia Quintou Parabéns a todas Segura Você parou para perceber Que bonito Só aparece na quinta E na sexta Não Lá no WhatsApp Ele aparece todos os dias É que na quinta E na sexta Já Já Mandou ali perguntando Para mim Na quinta e na sexta Ele mandou assim Já pode? Ele mandou até uma fotinha Daqui a pouco tem um WhatsApp Aqui na tela Então faça igual O Marcelo Demorou Ele mandou assim Bom dia Quintou Parabéns a todas As gestantes Hoje é o dia Delas Parabéns a todas As gestantes Muito obrigada Marcelo Pois é Alexandre Garcia Também do Paranapurá Aqui com a gente Toninha Lopes Boa tarde Mari Israel Toninha é nova Por aqui Novíssima Deixa eu ver Sobe mais um pouquinho Diretor Sobe Não pode subir Sobe Sobe Ela mandou assim Falando em meio ambiente Passo todos os dias Aqui pela avenida Baldomero Leituga E vejo que nesse novo ponto De asfalto Estão fazendo calçadas No canteiro central E nada de árvores E pescoqueiros Entre outras tantas variedades Pois é Toninha De repente Toninha Primeiro vem o asfalto Vem as calçadas Depois vem a parte de Urbanização É Que é muito importante De repente a urbanização Desculpa A parte de Jardinagem Jardinagem Pode ser De repente Vamos torcer Mas é legal Lembrar disso mesmo Viu Toninha Olha só Pastora Rosa Diogo Oi Israel e Mari Tudo bem Boa tarde Mari Israel Esse roubo que aconteceu Foi na casa de uma vizinha Aqui no Residencial Santa Luzia 3 No bairro Santa Luzia Tá horrível Eles vêm de outros lugares Da cidade Pra roubar aqui Pois é E a gente tem que tomar cuidado No vídeo Viu pastor É bom a senhora falar Esse vídeo que tá rolando É um portão basculante Que tem aquele O motor né Que a gente aperta o botão Abre e fecha Enfim O automático É legal colocar uma trava Existe uma trava Que você tem Continua Com um portão automático Mas automaticamente Quando ele fecha Ele tem uma trava Que passa Não deixando As pessoas Abrir por fora Isso é muito importante Viu Muito obrigada Por comentar aqui A Solange Braga Bom dia Mari Israel Manda um beijo Para o meu marido Donizete Solange Beijo pra você Donizete Beijo pra você também E olha Solange Solange Tá aqui Um abraço Pra vocês Muito obrigada Viu Um beijo Pela interação Aqui de vocês Muito bem Dona Mari Verdam Vamos tomar uma água Vamos Ah me passa o endereço De onde eu compro Essa trava Que eu gostei É legal É verdade É bem segura Dicas de segurança Aqui também Com a Dona Mari Verdam Viu gente Arrasta pra cima Pra saber mais Brincadeiras à parte Vamos tomar uma água No próximo bloco Tem A Casa É Sua Não saia daí Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Acelere a sua banda larga Pra se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por 49,90 por mês No Multi Nos 6 primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições de aquisição Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aleia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia, na rua João Carrato, 333 E venha realizar esse sonho Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros De R$ 49,99 por R$ 34,99 Bop giratório com cesto plástico 13 litros De R$ 69,99 por R$ 39,99 Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros Dos cartões aniversário Lojas G Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica! Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Estamos de volta e estamos no A Casa é Sua de pé porque esse assunto não é para ficar parado e nem sentado, entendeu? Nós já estamos no segundo semestre de 2024 E você sabe o que isso significa? Diga Você sabe? Que está pertinho de você trocar de carro ou adquirir o primeiro carro da sua vida E aí vai uma pergunta Por que não? Por que? Por que? Você não ronda, afinal você merece E olha A casa é sua, cheio com detalhes dos novos modelos que chegaram lá na Endocar Confira Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, a casa é sua está começando e hoje sobre quatro rodas Mas não é qualquer quatro rodas não, viu? É um ZRV 2024 da Honda Estou chegando aqui, né? Para falar para vocês de cada modelo que tem aqui na Endocar de Três Lagoas E não estou só não Já já o Caio vai falar para a gente de cada detalhe Um pouquinho daqui, né? De tudo que vocês estão vendo E claro, do espaço, do conforto, da tecnologia E também da segurança que a Honda tem Bora? Vem comigo Bom, e conforme eu falei para vocês Já estou aqui na Avenida Rosário Congro 3173 E ao meu lado já está o Caio Carru Gerente aqui da Endocar Caio, seja muito bem-vindo A casa é sua E eu já te agradeço Por proporcionar esse momento maravilhoso aqui na Honda Muito obrigado Eu que agradeço a presença de vocês Sejam bem-vindos aqui também Olha, já estamos aqui do lado de um CRV 2024 E agora nós vamos mostrar detalhes desse Eu não sei nem se eu posso falar só carro Dessa nave Desse avião para vocês Um carro do seu sonho Vem com a gente Bom, o CRV ele traz uma tecnologia totalmente inovadora no mercado Ele é um híbrido muito mais elétrico Onde o motor a combustão Ele serve só como um gerador de energia E não um tracionador Por dentro do carro a gente vê que tudo mudou Do outro CRV para esse CRV Trazendo agora muito mais conforto Um som premium com assinatura da Buse Nós temos aqui dentro um espaço interno que é maravilhoso Toda a tecnologia com multimídia maior Com interação Apple CarPlay, Android Auto O painel todo em TFT Teto solar dele panorâmico Bancos elétricos Então assim, o que era bom ficou ainda melhor Olha, eu confesso Na verdade eu mesma faço um convite para você Que ainda não veio aqui na Endocar Fala com o Caio Fala, Caio, eu quero fazer igualzinho que você fez com a Mari Me mostra detalhadamente Gente, isso aqui não é um carro não, viu? É um sonho de consumo De todo trabalhador Presta atenção De todo trabalhador Que trabalha aí suado Que trabalha aí, né? De segunda a segunda Para ter o quê? O seu sonho realizado E olha que sonho, meus amigos E ainda falando do espaço que o Honda City tem Eu e Caio fizemos questão de gravar aqui atrás para vocês Para mostrar o quanto é confortável Para você que vai pegar a estrada E tem toda a família aqui junto com você E olha, até apoio, né Caio? É isso mesmo, olha Para você que gosta de viajar com a sua família Se divertir, né? Você tem aqui o apoio de braço Com os porta-copos Porta-copos também nas portas Ar-condicionado para quem anda atrás E agora não tem mais briga para carregar o celular também Que também tem carregador aqui atrás E agora vamos com o queridinho New HR-V 2025 Reconhecido nacionalmente pela 4 rodas E também pela KBB É isso mesmo? Falei tudo certo? Exatamente, é isso mesmo Esse é o SUV queridinho da Honda Ele já coleciona títulos Esse ano, por exemplo, como o melhor valor de revenda Isso já vem desde 2022 Desde o seu lançamento, né? Colecionando títulos É um carro que traz muita economia de combustível Um espaço interno maravilhoso Para você e sua família Um carro 5 estrelas na parte de segurança Um carro para toda hora, né? Tanto para a cidade quanto para viajar O HR-V se surpreende em todos os quesitos Caio, adorei! Olha, vocês estão de parabéns Mas agora a pergunta que não quer calar Que eu tenho certeza que o pessoal de casa também está esperando É quais são as condições de vocês Vamos lá então Neste mês de agosto Estamos repleto de condições incríveis Para você realizar o seu sonho Sair de Honda zero quilômetro Ó, New City Tanto o sedã quanto o hatchback Estamos com taxa zero Mais super valorização no seu usado É isso mesmo News RV Taxa zero Ou bônus de 15 mil reais no veículo usado E mais 15 mil reais em benefícios para o cliente Está repleto de condição Não, e se você está falando, né? De zero quilômetro Mas aqui você também trabalha com seminovo Com certeza Trabalhamos com seminovos de procedência Os nossos seminovos têm a certificação da Honda Então você tem um ano de garantia Em todo o território nacional Comprou um Honda aqui em Três Lagoas Se tiver alguma coisa lá em São Paulo Vai ser muito bem atendido na concessionária de lá Maravilha! Agora eu sei também que o produtor rural tem vantagem Tem ou não tem? Com certeza, Mari Produtor rural Não só o produtor rural Mas também os empresários de Três Lagoas Também tem o nosso desconto aqui, né? De fábrica Então corre pra cá Que está repleto de condições Avenida Rosário Congro Número? 3173 Corre pra cá! Gente, que top! Eu quero mandar um beijo pro Caio Pra Joelma Pra toda a equipe da Endocar Que nos recebeu lá com muito carinho E realmente vale a pena você conhecer de pertinho Porque é cada detalhe Que você fala assim Meu Deus, como pode isso? E eu tenho certeza que você merece um carro novo Um carro Honda Passa lá! Se tem a casa sua, você sabe que tem verdeflora, floricultura e paisagismo Tudo em floricultura, jardinagem, paisagismo Você vai encontrar somente lá na verdeflora Uma variedade em flores, buquês, cestas, jardins, plantas, ornamentais, né? E frutíferas também Claro que vasos e muito mais você vai encontrar na verdeflora também Que atende todo o projeto de paisagismo E transforma aí os seus ambientes Não importa se é quintal, varanda ou chacra A verdeflora tem plantas para todas as necessidades E na verdeflora você conta também com serviços de caminhão-pipa Para encher piscinas e irrigação Verdeflora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063 O telefone é o 6735249767 Tem um WhatsApp para você também Que é o 67992698451 Vou ali tomar uma água e já volto Não saia daí! Com a Claro você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos Séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega mais Globoplay incluso Por R$ 49,90 por mês no Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800-720-1234 Vá até uma loja Ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Muitas vezes o empresário precisa se apertar Para lidar com alguns desafios Com o tempo, a gente vai se acostumando A conviver com essas dificuldades Mas, em alguns casos A gente precisa de ajuda para superar E o Refis do Governo de Mato Grosso do Sul Chegou para te dar essa força É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa Com condições muito especiais Acesse cfaz.ms.gov.br Barra Refis 2024 Consulte prazos e condições E aproveite Governo de Mato Grosso do Sul Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então, na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand E Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999, atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1.040 MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana, no MSCAP, por apenas R$ 10,00, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro E um C3, mais R$ 30.000, compre já o seu No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 1.000 No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada, com dupla chance No terceiro, R$ 15.000 E no quarto sorteio, um C3, mais R$ 30.000 E só mesmo, um C3, mais R$ 30.000, com dupla chance MSCAP, ajude concorrar Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Onde você encontra Vágenos, públicos, chifras, ativas e ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verde Flora realiza serviços Tem anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Eduardo A Verde Flora sempre vai ter os braços abertos E o endereço certo é aqui Na Verde Flora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas Troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos sete mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações De volta com o TVC agora e agradecendo a sua audiência Vocês se lembram do menino Joaquim? De 11 meses, inclusive Dona Mari Mês que vem ele completa um ano Pois é, ele está em um tratamento Utilizando uma órtese Depois que ele sofreu um torcicólogo no parto E essa órtese, no entanto, custa para a família 10 mil reais Agora a família está fazendo uma rifa E precisa da sua ajuda Isso mesmo Confira Hoje nós fizemos o exame da cabeça dele O exame 3D com o Dr. Fábio E a gente viu no exame Uma boa regressão Da melhora da cabeça dele O lado que estava maior Que estava crescendo de forma irregular Ele não continuou crescendo E o lado que estava achatado Que estava afundado da cabeça dele Ele já está normalizando Com o lado que estava maior A cabeça dele está crescendo de forma igual Ele está desenvolvendo A parte motora dele Ele está engateando Ele começou a querer dar os primeiros passos Então o tratamento dele está em bom desenvolvimento E a gente precisa continuar com o tratamento Para ele continuar desenvolvendo bem Para daqui 2 ou 3 meses A gente consiga já encerrar o tratamento com a órtese E continuar apenas com a fisioterapia Agora conta para a gente O que o Joaquim teve para chegar o uso dessa órtese? Então, primeiro ele teve uma torcicolo congênita Ele já nasceu com essa torcicolo E a torcicolo, como ele ficava muito tempo Em uma só posição Amassou a cabecinha dele A gente tratou a coluna e a torcicolo Só que quando a gente chegou aos 7 meses de idade O doutor percebeu que não estava com estímulos Os estímulos não estavam mais ajudando ele A cabeça dele não estava mais crescendo de forma igual Aí o que acontece? O doutor falou Daqui para frente ele vai precisar de uma órtese Essa órtese custa 10 mil reais E o tratamento é 100% garantido Aí eu como mãe e meu esposo A gente correu atrás Fomos atrás de rifa, doação, amigos, parentes Para a gente estar colocando a órtese nele E assim, é uma felicidade muito grande De eu ver o meu filho engatinhando Falta agora apenas 2 mil reais Para quitar essa órtese E vocês estão fazendo uma rifa Isso, estão fazendo uma rifa Com a ajuda da Letícia, uma amiga minha Ela conseguiu ajuda com outros empresários Daqui de Três Lagoas Com vários comerciantes daqui de Três Lagoas Doando, cada um fez a sua parte E doou algo para a rifa Então a gente está fazendo essa rifa de 20 reais Vão ser 5 ganhadores Para a gente arrecadar o valor que falta Para terminar de pagar o tratamento do Joaquim E o que vai ser sorteado nessa rifa? Olha, vai ser vários prêmios Vai ser sorteado um relógio Um kit da Boticário Um copo daqueles Stanley Isso Vai ser sorteado um design de sobrancelha Unhas, tratamento de unha Vai ser sorteado um jantar na peixaria Então são vários prêmios Que pode estar participando e ajudando o Joaquim Agora, como é que faz para comprar essa rifa E pede para as pessoas participarem Porque é para uma ajuda tão nobre Isso, é para participar e estar comprando a rifa É só entrar em contato no nosso WhatsApp A gente vai estar disponibilizando para vocês o nosso WhatsApp E aí vocês podem entrar em contato A gente vai disponibilizar para a pessoa um número E aí ela vai já estar participando Agora, Josi, muita gente está desconfiando Falando que é golpe Essa parte mais triste, né? É, não, é muito triste Porque, assim, eu, né? Eu, no começo, quando eu comecei a vender as rifas E eu me senti sem chão Eu não tinha onde procurar apoio Então, quando eu fui procurar apoio de algumas pessoas E falava assim para mim Ah, é golpe, né? Tem muito golpe Gente, no meu caso, não é golpe É eu e uma mãe procurando o melhor para o meu filho E eu sei que tem outras mães nessa mesma situação Então, quando uma pessoa chegar para você Pedindo ajuda para um filho, para uma criança Gente, tenta procurar Vê a história dessa pessoa Entra, procura o nome dela Não vai julgando a pessoa, assim Porque é difícil falar É difícil falar Porque é um filho E o que a gente faz por um filho é muito pouco Então, se alguém chegar em você pedindo Ajuda, procura ver, né? Vai com mais amor Com mais carinho ao próximo Para a gente poder abraçar mais Porque a gente sabe O pessoal fala para mim Olha, por que você não vai atrás da defensoria pública? Gente, você acha que eu não fui? A gente vai estar na defensoria A gente vai atrás das autoridades Mas como que um tratamento é algo rápido Que a gente precisa com agilidade Que nem no caso da menininha Ana Júlia Não dá para esperar, gente O que as autoridades fazem é a gente esperar E como que a gente vai esperar? A criança não espera O tratamento não espera Então eu peço que tenha mais amor, sabe? Ao próximo E olhe pelas crianças, né? As nossas crianças precisam da gente Que somos adultos Pois é, né gente? Pois é Quantas crianças precisam de ajuda? Nós temos o Joaquim Que graças a Deus Está tendo resultado positivo Nós temos a Ana Júlia Que se Deus quiser Vai conseguir o dinheiro também Para ir fazer o procedimento cirúrgico em São Paulo E quantas outras crianças Que nós aqui não noticiamos E também precisa Ajuda, vai Ajuda Independente da quantia O que você puder Fazer a sua doação Será muito bem-vindo Vamos falar de emprego O comércio de Três Lagos está crescendo E com isso surgem muitas vagas de emprego Só no primeiro semestre Foram 351 novas oportunidades Mas as dificuldades em preencher essas vagas Tem sido um desafio A Casa do Trabalhador oferece mais de 150 vagas por dia Principalmente para serviços ligados a grandes indústrias Mas será que o salário está espantando os candidatos? É o que você confere agora O comércio de Três Lagos Incluindo supermercados Enfrenta uma situação contraditória Enquanto o setor se expande E novas vagas de emprego são criadas A dificuldade para preencher essas posições Tem se tornado um desafio crescente Mesmo com oferta abundante de oportunidades Muitas vagas permanecem abertas Aguardando candidatos A Casa do Trabalhador Principal órgão de intermediação de empregos na cidade Tem ofertado diariamente Mais de 150 vagas em diversas áreas O destaque vai para o setor de serviços Principalmente para as empresas prestadoras de serviços As grandes indústrias Como as do setor de celulose Além de muitas vagas voltadas Para atender a crescente demanda do setor florestal Somente no primeiro semestre deste ano 351 novas vagas foram criadas No comércio de Três Lagos Este é um setor que vive um bom momento Com muitas oportunidades de emprego Entretanto, o comércio tem enfrentado Dificuldades para a contratação de trabalhadores Esse crescimento é impulsionado Pela industrialização da cidade Pela presença de inúmeras empresas prestadoras de serviços Que refletem diretamente na abertura de vagas No comércio local Apesar do bom momento da oferta de empregos A maior dificuldade tem sido preencher essas vagas Muitos candidatos têm evitado trabalhar no comércio Devido ao salário considerado baixo Por parte da população De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista O salário do comércio atualmente de R$ 1.670 O que ainda é superior ao oferecido por supermercados Nós fizemos uma convenção coletiva No ano passado, finalizamos este ano E a nossa base de salário Salário comercial ficou em R$ 1.670 Isso foi na nossa convenção coletiva Nesse ano, se não me engano foi mês passado, mês atrasado Os supermercados de Mato Grosso do Sul fizeram uma convenção Estipulando o salário base para o supermercado em R$ 1.650 Portanto, R$ 20 a menos do que o salário de Translagoso Estou falando por Translagoso, não por outra cidade Então eu vejo que se no comércio Você tem um salário base de R$ 1.670 E no supermercado eles falam que é R$ 1.650 Cria aí uma discrepância Mesmo porque os supermercados são nossos representados Então o salário base do supermercado em Tralagoas Tem que ser R$ 1.670 também Agora, o grande problema que nós temos em Tralagoas Uma cidade industrializada com muita prestação de serviço E isso faz com que aquelas pessoas que vêm procurar trabalho Procurar serviço, eles querem uma remuneração maior Então isso prejudica muito o comércio Não é só supermercado, Ana Nós temos magazine, nós temos lojas pequenas Que as pessoas vêm procurar um emprego Mas elas querem uma remuneração um pouquinho melhor E isso está dificultando E Translagoso é uma cidade que nós sabemos perfeitamente Que a mão de obra qualificada é difícil Nós temos disponibilização de mão de obra através do SENAC Através do SEBRAE Através dos nossos sindicatos Através de um punhado de instituições Mas infelizmente A mão de obra aqui é carente Eu não sei dizer o porquê Se a pessoa não gosta de trabalhar Ou se ela acha que não precisa trabalhar Ou se realmente nós temos poucos pretendentes Que querem entrar no mercado de trabalho Mas é isso que acontece Essa diferença salarial faz com que supermercados Também encontrem dificuldades na contratação de trabalhadores Mesmo realizando mutirões na Casa do Trabalhador Para tentar atrair mão de obra Como destaca Cleonice Fontoura da Casa do Trabalhador Nós temos também aqui na Casa do Trabalhador As funções do comércio Dos supermercados Que são uma rotatividade Então nós estamos com dificuldade de preencher também Essa situação evidencia um dilema importante Não apenas para o comércio Mas também para os demais segmentos Inclusive para a indústria O crescimento econômico e a oferta de empregos Precisam ser acompanhados por melhores condições salariais E de trabalho para atrair e reter profissionais Garantindo que o desenvolvimento de Três Lagoas Continue de forma sustentável Aumentou o número de trabalhadores aqui na cidade Aumenta o giro no comércio O giro econômico lá no comércio Então a gente como teve na época da instalação das empresas Nós tivemos aqui a Três Lagoa foi tomada por pessoas de fora Trabalhadores de fora Mas agora nós estamos aí oferecendo esse monte de vagas Essa grande quantidade E nós não temos trabalhadores, candidatos para ocupar essas vagas Nós temos, nós cremos que nós temos Mas eles não chegam até aqui Porque não tem incentivo Ou seja, o salário é baixo Vai ficar alojado Os benefícios são poucos E sem atração Pois é Sem atração Mais de 2 milhões de pessoas devem realizar o concurso para servidor público federal Neste domingo em todo o Brasil E Três Lagoas será uma das cidades onde a prova será aplicada em Mato Grosso do Sul Em 4 diferentes polos Confira na reportagem do Emerson William Em 18 de agosto Mais de 2 milhões de brasileiros irão realizar o concurso público nacional unificado O CNU Do governo federal 34 mil estão no estado de Mato Grosso do Sul A prova que estava prevista para ocorrer em maio Foi adiada por decisão do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos Devido aos desastres naturais causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul Quatro cidades sul-matogrossenses vão sediar a prova Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas Os locais já podem ser consultados na página do participante no site da Fundação Sesgran Rio Três escolas estaduais e uma universidade privada serão os polos do exame para mais de 2.500 candidatos Que devem fazer o CNU aqui em Três Lagoas Serão seis horas de prova Os portões serão abertos às 6h30 da manhã e ao meio-dia após a pausa para o almoço O coordenador-geral de logística do concurso, Alexandre Retamal, orienta os candidatos sobre o que levar e o que não levar para o local de prova É importante que ele leve o documento de identidade, que seja um documento com foto Pode ser o documento digital, desde que ele lembre que na hora que ele chegar lá com o celular Ele apresenta o documento digital, depois ele tem que desligar o celular e guardar no local No envelope que vai ser fornecido pelos fiscais, que é um envelope que vai ficar lacrado durante a prova Lá ele também vai ter que guardar todos os outros equipamentos eletrônicos que ele tenha Por exemplo, se for relógio digital, essas coisas tem que guardar Ele pode levar uma garrafa d'água, desde que seja garrafa transparente É importante que leve caneta esferográfica preta transparente também Tem que ser preta, tá pessoal? E além disso, ele pode levar alimentos É uma prova longa, a jornada começa de manhã para todos Então as pessoas podem levar alimentos também, desde que seja em embalagem lacrada Os candidatos não poderão sair do local com um caderno de provas por questões de segurança O gabarito será divulgado na parte da noite Serão disputadas 6.640 vagas em diversos setores públicos e em várias cidades do país Incluindo a capital Campo Grande, para onde serão destinados 10 cargos Mas há a possibilidade do chamamento por cadastro reserva, como explica o coordenador Como sempre acontece em concursos, há a possibilidade das pessoas serem chamadas para vagas adicionais Que podem ser liberadas de forma a critério dos órgãos e também conforme o orçamento dos órgãos Pode ser que eles, ficando nesse banco de candidatos, eles ficam no que a gente chamaria de um cadastro de reserva Para ser chamados, caso vagas adicionais sejam liberadas Mas eles também vão poder ser chamados para vagas temporárias Que isso é uma inovação que a gente está trazendo também Então tem essa possibilidade de que os candidatos possam concorrer a vagas temporárias Além das 6.640 que foram disponibilizadas originalmente O concurso contará com o apoio da Força de Segurança Nacional e Estadual, como a Polícia Militar Mais de 215 mil pessoas vão atuar na logística da prova em todo o país Anotou, né? Caneta preta transparente pode levar alimentos e garrafa com água transparente também Porque a jornada começa cedo e só termina no final da tarde Claro, se tem a pausa para o almoço Quem for prestar o concurso, boa sorte Falar aí em boa sorte Amanhã, dona Mari Tem Amanhã tem promoção Casa do sonho Muito bem, senhoras e senhores Porque amanhã, sexta-feira, começa a seletiva do mês de agosto Se você comprou nas lojas participantes Já fica já de butuca ligada Porque amanhã, nesse horário, nós já estaríamos já, o quê? Os três ou quatro pré-selecionados já Ah, com certeza Hoje eu cheguei lá na recepção do Grupo RCN Tinha um casal lá Eu não perguntei o nome porque eu tava vindo também já pra cá, né? Pro estúdio aqui da TVC Mas eu só ouvi ele falando assim Ó, Mari, eu vou ganhar aquela casa, viu? Já participei, já ganhei tal promoção Agora eu vou vir buscar a chave da casa Eu não sei o nome de vocês, se vocês estão assistindo a gente Mas boa sorte Eu gosto de gente assim, sabe? Conta firme, pensamento positivo Que vai levar essa casa pra casa E na segunda-feira E na segunda-feira Eu vou falar pra vocês o grande dia Isso Já? Já Verdade! Já temos uma data E já temos um local onde acontecerá a final Guarda Porque segunda-feira eu falo pra vocês Rápido intervalo E eu volto já Não saia daí Muitas vezes o empresário precisa se apertar pra lidar com alguns desafios Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda pra superar E o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou pra te dar essa força É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais Acesse cfaz.ms.gov.br Barra refis2024 Consulte prazos e condições E aproveite Governo de Mato Grosso do Sul Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Com a Claro você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos Séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega mais Globoplay incluso Por R$ 49,90 por mês no Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo E mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença MSCAP compre azul de Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para nossa região Essa semana no MSCAP por apenas 10 reais Você tem dupla chance de concorrer a dinheiro E um C3 mais 30 mil reais Compre já o seu No giro da sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada com dupla chance No terceiro 15 mil E no quarto sorteio Um C3 mais 30 mil Isso mesmo Um C3 mais 30 mil reais Com dupla chance Venha ficar perto de concorrar Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia 7 Pharma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verti Flora Onde você encontra Vágenos, produtos de chifras, ativas e ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verti Flora realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Verti Flora Na Verti Flora Se não vai ter os braços abertos Vai receber você E o endereço certo é aqui Na Verti Flora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Da Terra Viva Nossa Arte Vibra Festival de Inverno de Bonito 2024 De 21 a 25 de agosto Shows com Alexandre Pires Zé Ramalho Norberto Cruz Direto de Portugal Sandra Sai Olodum Teodoro e Sampaio e muito mais Acesse o site E confira a programação completa Vem vibrar Vem viver o Festival de Inverno de Bonito Realização Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito Pra fazer dá certo Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos As casa dos sonhos Grupo R6 Juntos a gente faz a diferença Estamos de volta Aqui na sua TVCHD canal 13.1 E tem mais recadinhos lá no Facebook Vamos saber quem que apareceu por lá Quem? 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 Olha A Migeli Rio Rio Bom dia Manda beijos para o meu pai Hoje é aniversário dele Pai da Migeli Beijo Pois é E o nome do pai, Migeli O endereço para a mulher tomar um refrigerante Um abraço para o senhor Viu? Deus abençoe Beurípides da Silva Ferreira Shampoo Mandando bom dia Ótimo dia para vocês Muito bem Temos mais? Temos WhatsApp? WhatsApp 992-34-4539 Para você fofocar aqui com a gente Entendeu? Eita coisa boa É o que diz Israel, rei da fofoca Fuxico Fuxico Olha, dona Gelinda E daí você sabe que essa TV aqui fica na cozinha dela, né? Só ali de boa E ela ali, ó, cozinhando Fazendo aquele feijãozinho E aqui com a gente Dona Gelinda, ó Beijo grande para a senhora Muito obrigada pelo carinho Vamos de próximo Temos mais fotinhas Ó Ah, nós recebemos essa imagem Essa foto ontem à noite Que é da Ingrid Ela falou assim Essa é a Luna Ela fugiu de casa por volta das 17 horas No bairro Flamboiã Perto do cemitério Quem ver ela Me avise Ou se estiver com ela Nos devolva Por favor Tem recompensa Por informações Que leve até ela O telefone está aqui Tá bom? 69981 635441 Falar com a Ingrid Boa Então, por favor, gente Devolva Se estiver com alguém, tá? Temos mais Temos uma foto do Marcelo também Não foi, diretor? O Marcelo perguntando Se hoje já pode Ou ainda está cedo Marcelo Marcelo, desde que você nos convide Pode Pode Mas se você não convidar Tá cedo Um abraço, meu amigo Obrigado Estamos devendo aqui a fotinha dele Um abraço pra você Viu? Uma ótima Um ótima restinho de quinta-feira aí E o pezinho já na sexta Gente, TVC Agora fica por aqui Agradecendo sempre a sua companhia A sua audiência Um beijo pra você que esteve conosco no Ao Vivo Um grande beijo pra você que está acompanhando na reprise E até amanhã Exatamente Beijo Até amanhã no Sextou Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério TVC Agora